Hoje eu vou te mostrar 6 alimentos que irão te ajudar a emagrecer de forma rápida e com saúde, tá bom? Então já deixa aquele like aí, se inscreve nesse canal se ainda não for inscrito e fica até o final porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Seja muito bem-vindo a esse vídeo aqui, é o Rafael Rodrigues do canal Hipermagrecendo, aspirante em musculação, dieta e suplementação. E hoje vou te mostrar 6 alimentos que irão te ajudar a emagrecer de forma rápida e saudável, tá bom? Então se inscreve aí porque tem muito mais vídeos relacionados a esses, semelhantes a esses aqui pra vir no canal, ok? O primeiro alimento é o café com cacau. O café por si só pode provocar o aumento da sensação de ansiedade e vários outros benefícios. E misturado com o cacau em pó então, pode trazer muito mais benefícios. Por isso, pela manhã, quando for fazer seu café preto, adicione a uma colher de chá de cacau em pó 5% junto com o seu pote de café. Além de trazer um sabor e aroma incrível, a combinação do cacau com o café ajuda a acelerar o metabolismo e traz sensação de saciedade, disfarçando a vontade de comer, principalmente, alimentos doces. Essa dupla contém a feniletilamina e triptofano, que estimulam a produção de dopamina e serotonina, hormônios relacionados à sensação de prazer e bem-estar. Atualmente, o cacau em pó é facilmente encontrado nos supermercados. Então, da próxima vez, não esqueça de comprar, beleza? O segundo alimento é o arroz integral. Algumas pessoas se perguntam como que o arroz integral pode ajudar a emagrecer, já que ele é basicamente uma fonte carboidrada, não é mesmo? Mas por ele manter a casca do grão de arroz, fornece proteínas, fibras, fósforo, potássio, magnésio e pequenas concentrações de ferro e zinco. Para quem não gosta de comer comida no horário do jantar, uma ótima ideia é fazer bolinhos do próprio arroz que sobrou no almoço. Assim, você impõe o carboidrato do bem no período da noite. Beleza? O terceiro alimento muito conhecido também é o azeite, considerado uma gordura saudável, que ajuda a reduzir os níveis de triglicerídeos, aumenta o colesterol bom e estimula a liberação de um dos hormônios, que também ajudam a manter a sensação de saciedade. O quarto alimento é a pimenta, é rico em antioxidantes que reduzem inflamações. Nossas células de gordura são células inflamadas. Quando auxiliamos o corpo a reduzir essa inflamação, o processo de eliminação de gordura se torna muito mais fácil. Então, passa a comer pimenta. O quinto alimento é o chá verde, certamente você já até faz uso. É uma ótima escolha para quem está em processo de emagrecimento. Estudos sugerem que, além de ser uma fonte moderada de cafeína, o chá verde é uma excelente fonte de galato de epigalocapequina, um antioxidante que promove a queima de gordura da região abdominal. E o sexto e último alimento dessa leixinha é a linhaça, certamente também conhecido por você. O consumo da linhaça diminui o apetite graças à alta concentração de fibras e outras substâncias que aumentam a saciedade. É uma ótima opção, principalmente para as mulheres na pós-menopausa, pois a linhaça reduz os sintomas de calores muito comuns nessa fase. Para obter os benefícios da linhaça, o ideal é deixá-la de morro, beleza? Antes de dormir, coloque em um copo de água uma colher de sopa de semente de linhaça, cubra o copo e deixe na geladeira. No dia seguinte, você pode colocar o conteúdo do copo no indicador e bater com a fruta. O ideal mesmo é não coar e consumir essa bebida antes do café da manhã, beleza? Este suco vai dar saciedade e controlar a fome ao longo do dia, beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou mesmo, deixa aquele like maroto, se inscreve nesse canal se ainda não for inscrito e se tiver algum alimento aí para complementar essa listinha, coloca aqui nos comentários, tá bom? Vou ficando por aqui, te desejo tudo de bom, forte abraço e até o próximo vídeo.